E como se não bastassem os crimes de extorsão, exploração de moradores e comerciantes em áreas aqui do Rio controladas pela milícia, bandidos agora roubam equipamentos de grandes operadoras de TV, internet e telefone, e com isso os moradores podem acreditar, são obrigados a pagar para ter acesso ao serviço clandestino. As estruturas dominadas pela milícia e pelo tráfico ficam em geral nos acessos às favelas. Duas foram descobertas nesta semana pela polícia, que apreendeu material para distribuição de sinal de internet, TV e telefone. Foi instalado por operadoras, mas acabou tomado pelos criminosos. Funciona assim. Bandidos roubam as estruturas de transmissão de grandes operadoras que têm capacidade para atender milhares de pessoas. As desconectam das centrais e ligam a pequenas operadoras que trabalham para o crime organizado. Grande lesado o consumidor, que tem à sua disposição apenas uma empresa, que pode cobrar o valor que quiser. São 160 mil moradores que, sem opção, são obrigados a pagar aos criminosos para ter acesso aos serviços. Embora seja algo muito etéreo, algo que se distribui em ondas, há sempre algum suporte material para distribuição dessas ondas e foi preciso apenas raciocinar um pouco para ver que eles tinham a faca e o queijo na mão para explorar esse mercado pelo uso da força. Dados de uma única operadora apontam que, em agosto do ano passado, existiam, aqui no Rio, 25 áreas de impedimento. Locais onde o serviço da empresa não funciona e os técnicos não podem nem entrar para retirar o equipamento. Em setembro deste ano, esse número subiu para 105. O problema vem crescendo tanto que a Polícia Civil daqui do Rio criou uma força-tarefa para combater esse tipo de crime. Nesta semana, foram duas operações. Cinco pessoas foram presas, acusadas de receptação.